Fala aí galera, beleza? Então hoje estou saindo para fazer um passeio muito irado aqui Vou estar voltando a praia lá de Summer, né? Que o dia vai ser um dia muito bonito hoje aqui, hoje também estou de folga E vamos sair para fazer esse passeio, valeu? Então continue com a gente, acompanhe o vídeo, não esqueça de deixar seu like Fazer também aquele comentário bacana, compartilhar e se inscrever no canal Que você vai ajudar muita gente a crescer aí Esse canal está trazendo mais informações sobre a Nova Zelândia E também futuramente sobre outros países que eu pretendo viajar um pouco mais aqui pela Oceania, né? Que é o continente da Oceania, que seria a Austrália E os outros países aqui das ilhas do Pacífico também Então quer dizer, vocês aí se inscrevendo, compartilhando E também deixando aquele comentário e o like também É muito importante para a gente estar crescendo aí E o canal está podendo mostrar mais coisas para vocês, valeu? Fala galera, então vou dar um almoçado para vocês aqui do centrinho de... Centrinho, mas comércio aqui de Summer, né? Aqui é um local que tem muito restaurante, cafés É bem tradicional aqui em Christchurch, né? Para os seus cafés, restaurantes e pubs também Então vou dar um rolezinho só para vocês conhecerem um pouco mais sobre a região, valeu? Até mais aí e tamo junto Aqui é o pub que fica na beira da praia, né? Bem cheio hoje para uma quarta-feira Aqui é mais um memorial O nome do pub se chama Beach Ali está aquela rocha ali que é um marco aqui da praia, né? Aqui é um bar que fica bem cheio, mesmo quando eu deixo o pessoal aqui Outro restaurante indiano Olha que lindo esse restaurante indiano Oi Eu só quero mostrar um pouco para os meus amigos no Brasil Olha que maneiro o restaurante indiano, galera Olha que irado Então tem vários restaurantes aqui, vários tipos de restaurantes Comida do mundo inteiro, da Nova Zelândia e tudo mais Bom, muito grado, muito grado o restaurante mesmo Tem todas as marcas da Índia aqui, né? Não sei se vocês conhecem bem a Índia, mas a Índia é dividida em 27 estados, eu acho E cada estado tem sua tradição, sua própria língua, é um país bem diversificado mesmo, né? Um país lindo também, com uma cultura maravilhosa Então galera, ela estava falando comigo que todos esses filmes que estão aqui são famosos na Índia, né? Não sei se vocês sabem, mas na Índia tem um... Nos Estados Unidos tem Hollywood e na Índia tem Hollywood, que são os filmes indianos, né? Mas é isso aí, valeu, até mais Então, muito obrigado de novo Obrigado Foi bom encontrá-lo Leo Leo, Leo do Rio Boa, super simpática a menina Ana, eu vou voltar para ter um dia com vocês, com certeza Aqui tem uma loja de roupa também, que é muito legal Loja de souvenirs Aqui mais um pubzinho Tem vários restaurantes aqui, né? Summer é muito famoso por isso, pelos restaurantes e cafés Os jardins sempre muito bem cuidados E aqui a gente está indo para o centrinho ali de Summer Aqui é outro backpack também Surf break Muito legal Super bonitinho Então como vocês podem observar, Summer é rodeada por morros, né? De rochas mesmo E... Dá para ver lá que... Naquele canto lá, que aquela rocha já foi... Tirada, né? Já foi... Despastada A palavra certa é essa E aí continua aqui andando, tem uma pedra da maneira E aqui é o centrinho ainda de Summer Que é um bairro, um distrito, né? E aqui tem a pessoa comendo o prato mais famoso aqui da Nova Zelândia O Fish and Chips, uma hora dessa eu vou comer E mostrar para vocês Aqui é a farmácia Aqui é os correios da Nova Zelândia New Zealand Pulse Pô, é bem grande aqui, eu não sabia que era tão grande assim não O negócio é maior do que eu pensava Aqui era o outro bar The Village Olha que carro maneiro Espero que tenha gostado Se gostaram desse conteúdo, vai ter mais conteúdo sobre a cidade de Quartchurch A próxima fase agora eu vou conhecer lá o teleférico, né? São as gôndolas, eles são como um gôndolo aqui também Então eu vou conhecer o teleférico e conhecer algumas praias aqui Mostrar para vocês algumas praias de Quartchurch, tá bom? Valeu aí, muito obrigado Não se esqueça de deixar aquele like Fazer um comentário Ativar o sininho Também compartilhar e se inscrever no canal Valeu galera, um grande beijo para vocês Muito obrigado aí, tamo junto Felicidades Valeu galera, até mais Tchau